Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos a casa do nosso Senhor. Um grande abraço para todos. Hoje nós estamos celebrando com muita ênfase o nono domingo do tempo comum. E hoje a igreja está proclamando o Evangelho de São Lucas no capítulo 7, versículo 1 a 10. Onde Jesus Cristo é convidado para curar o empregado de um oficial do exército. E Jesus na sua humildade vai até lá e encontra o oficial do exército que mandou alguns dos seus empregados ao encontro de Jesus. E daí Jesus ao se aproximar, o oficial do exército diz a Jesus que Jesus eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. E Jesus diz, nunca encontrei, olha para os discípulos e diz, nunca encontrei tamanha fé em Israel. Então nós observamos que a fé, ela remove montanhas. Ela é o cúmbe, ou seja, ela é o topo no qual nós chegaremos até Deus. É pela fé que Moisés atravessou o mar vermelho. É pela fé que hoje estamos aqui testemunhando Jesus Cristo ressuscitado. E como nós sempre ouvimos Jesus falar, ele mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, ela é o grande sinal na qual nós vivemos, apostamos cada dia mais neste grande amor e confiamos neste amor de Deus. E também de um modo especial, nós nos centramos na fé diante da Eucaristia. Ela que nos ajuda a caminhar, a crescer em comunidade. E nós sabemos que pelo testemunho da fé, muitos chegaram até Deus. Os santos, os mártires. E é pela fé que nós também vamos vencer as ondas, as dificuldades da vida, a realidade em que estamos vivendo no nosso Brasil e no mundo. Então a fé está em primeiro lugar. Se nós assim formos em prática, como diz São Tiago, a fé sem as obras é morta. Por isso que nós devemos testemunhar no amor, na caridade, na vida de oração e também partilhando este testemunho de fé. Deixando este legado em meio à nossa comunidade. Jesus Cristo sempre mostrou aos discípulos que pela fé cada vez mais nos aproximamos de Deus. Deixamos um grande abraço para cada um que nos escuta. E também que pela intercessão de Santo Antônio, nosso Senhor conceda um domingo cheio da sua graça e do seu amor. E que pela fé você possa cada vez mais crescer no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A mensagem desta semana, Jesus diz que nunca viu tamanha fé em Israel, como no oficial do exército. Eu sou o Padre Zezé, vigário da Paróquia Santo Antônio. A todos um grande abraço.